Olá criançada bonita, eu estou vendo você, dá um tchauzinho, eu sou o palhaço cabeção e quero trazer para vocês muitas histórias, mas hoje estão falando para mim que vocês gostam de circo, quem não gosta de circo? Ah, o circo é a alegria da garotada, então hoje nós vamos ter uma história bem legal que daqui a pouco eu vou contar para vocês, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Então, criançada, mais ou menos assim ó, só alegria, só alegria, quem gosta de palhaço vai no circo todo dia, que felicidade, quanta emoção! Hoje eu vou no circo, só para ver o palhaço cabeção, pode ser daqui mesmo, o circo aqui ó, tá bom? Depois quando passar o Covid, aí a gente vai se ver, ó, parece que estou tocando no meu telefone, deixa eu ver quem está ligando para mim, ai meu telefone, nunca deixei meu telefone, ai meu telefone, ai ai ai, achei, alô? Queimei, esse não é meu telefone não, foi uma pegadinha né, tu foi que fez delício, no circo nós temos as bailarinhas, bailarinhos também, nós temos animais, nós tínhamos animais no circo, mas os animais tem que ficar onde? Na natureza, na natureza, e temos o palhaço, ó, no local eu sou palhaço, no circo tem palhaço, mágico, o que mais tem no circo? Conta aí pra gente, o que que tem no circo? E agora com vocês, a nossa história Era uma vez, um palhaço muito engraçado, usava calções que segurava com uns, suspensórios, e uma camisa com mil cores e grandes botões, tinha um nariz abatatado, pintado de vermelho, e sua cara branca estava emmoldurada por uma farta cabeleira verde, chamava-se Tristoleto, mas o Tristoleto tinha um problema, é verdade, Tristoleto era um palhaço triste, Ah, sério, não conseguia rir, no palco dava cambalhotas, tocava flauta, falava alto, e fazia disparates com piada, conseguia pôr as crianças a ria gargalhada, Mas, logo que o espetáculo acabava, Tristoleto ficava com uma cara tristonha, nem parecia o mesmo, Um dia, resolveu descansar a porta do circo, deitou-se no chão, e descassou os sapatões, tinha mesmo acabado de adormecer, Quando por ali passou uma palhacita de vestido às bolas e suspensórios às riscas, tinha uma borboleta pintada na bochecha, e o seu cabelo às cores parecia o arco-íris, Como era muito bem disposta, começou a fazer cócegas nos pés do Tristoleto, Tristoleto não percebia o que se passava, Mas começou a rir, e quanto mais se ria, mais cócegas ela lhe fazia, graças a palhacita Risoleta, A partir deste dia, Tristoleto ficou curado, e foi a rir, que ele convidou-o para ficar no circo, Ela aceitou, tornaram-se grandes amigos, e nunca mais se separaram, até já me disseram que são namorados, acham que será verdade? Bem que poderia ser uma boa, afinal de contas, o palhaço Tristoleto já é adulto, E a palhacinha já é adulta, e ele voltou a sorrir, alegrar as crianças E agora eu vou ensinar vocês como fazer um nariz de palhaço No meu caso eu tenho um nariz de palhaço, e vocês podem pegar o batom da mamãe, e falar mamãe, me empresta o batomzinho Aí a mamãe, se a mamãe emprestar, você pega o batomzinho, e faz uma bolinha, ou uma bolinha, usa o espelho, certo? Faz um círculo, e eu vou usar esse daqui, agora vamos dançar Vou dançar comigo, vem com o nariz Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, vem, tem todo dia O circo tem palhaço, vem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, vem, tem todo dia O circo tem palhaço, vem, tem todo dia Bate no bom, 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 bom Pula no pré só, 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 só Tem barata aqui, que, 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 que No meu palito, ó, tó, 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 tó Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa, pico, lé, 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 lé Que abacaxi não faz xixi Na sua vovó, nosso circo é o maior Lá, 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 lá Nosso circo é o maior